Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma mulher foi presa suspeita de participar de um esquema que desviou 6 milhões de reais de um hospital particular aqui da cidade. Ela é ex-funcionária, trabalhava como auxiliar administrativo. Silvia Borges Nogueira foi demitida por justa causa do hospital onde trabalhava. O motivo? Suspeita de desviar 30 mil reais em dinheiro dos pacientes. Uma funcionária lançava no sistema pagamento com cartão de débito, quando na verdade ela tinha recebido em dinheiro e se apropriava dos valores. Foi depois da prisão de Silvia que a polícia conseguiu desarticular uma organização criminosa infiltrada no setor financeiro da instituição particular. A polícia descobriu que o líder da quadrilha era o gerente financeiro do hospital, Flávio Lavareda Leão. Ele, a supervisora financeira, Marineide do Vale Maia e o analista financeiro, Diego da Silva Martins, montaram um esquema para desviar os recursos. A investigação da Polícia Civil apontou que a quadrilha desviava o dinheiro do hospital desde janeiro de 2016. Em um ano e meio, foram desviados aproximadamente 6 milhões de reais. De várias formas, seja recebendo dinheiro de clientes e não repassando ao setor financeiro, seja dentro do setor financeiro fazendo transferências fraudulentas, desvios por meio de pagamentos que não existiram. Também faziam parte da organização criminosa o namorado de Flávio Lavareda, Alexandro Holanda do Nascimento, o esposo de Marineide, Ronildo da Cruz Teixeira e a mulher de Diego, Rita de Cássia Bentes. As empresas laranjas foram abertas no nome deles. Mas o que chamou a atenção da polícia foi o enriquecimento rápido dos suspeitos, principalmente do líder da quadrilha, Flávio Lavareda. O senhor Flávio, por exemplo, quando ele começou a trabalhar no setor financeiro da Unimed, ele morava numa kitnet alugada ali no Dom Pedro. A gente sabe que do momento que ele passou a ser gerente financeiro, ele comprou um apartamento no Life Ponta Negra. Nós já fizemos busca e apreensão nesse endereço, ele fez uma ampla reforma e esse imóvel apresenta um padrão altíssimo, de alto luxo, tudo de bom e do melhor tem naquele apartamento. Sílvia foi indiciada por furto qualificado. A polícia agora procura por Flávio, Marineide, Diego, Alexandro, Renildo e Rita de Cássia. Qualquer informação pode ser repassada para esses números ou para o 181, o diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A direção da Unimed, vítima do esquema, informou por meio de nota que confirmou o desvio milionário há seis meses e demitiu os funcionários envolvidos e que aguarda agora o resultado das investigações. Um sistema digital do INSS lançado hoje vai ajudar pescadores do interior do estado, principalmente no período em que é preciso dar entrada nos documentos para ter direito ao seguro defeso. A ideia da plataforma digital é facilitar a parte burocrática quando iniciar o período do defeso, que é quando a pesca de algumas espécies fica proibida. Aconteceu que eles pediam muito documento, entendeu? Então algumas vezes dificultável era muito gasto, porque a gente tinha que autenticar no cartório. E agora não, com o INSS digital não vai facilitar, porque eles não vão pedir muito documento, vai ser tudo digital. Com o INSS digital, eles não vão mais precisar vir à capital para resolver problemas como cadastro e documentações. Tudo vai ser feito pela nova ferramenta. O período do seguro defeso de algumas espécies começa em novembro e vai até março do ano que vem. E no interior, para tentar facilitar, os pescadores vão poder procurar os representantes dos sindicatos para fazer esses cadastros e enviar os documentos no sistema. Eles vão poder habilitar o benefício nas suas próprias entidades, digitalizar esses documentos e subir esses documentos digitalizados via sistema para que nós possamos fazer o processamento. E o sistema também vai ajudar em outros benefícios. Vai ter um grande avanço, não só para o seguro defeso, porque após o credenciamento das entidades, elas poderão também entrevistar dentro das próprias entidades para fazer o salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria. Até sexta-feira, os representantes dos sindicatos vão fazer uma capacitação para começar a usar o sistema que vai ser implantado no interior. Então são dois dias, amanhã e depois, todos em sala de aula para o exercício prático do INSS Digital. A Fundação Abrinque, uma organização que reúne os fabricantes de brinquedos de todo o país, desenvolve o projeto Prefeito Amigo das Crianças. A ideia é acompanhar as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Aqui no Amazonas, só metade dos municípios se dispuseram a participar. O evento foi no auditório do MPM. A Abrinque diz que a ideia é ajudar as prefeituras a melhorar a atenção às crianças e aos adolescentes, por exemplo, com seminários. A gente traz temas de interesse diverso com especialistas para auxiliarem os municípios nessas discussões. E também experiências exitosas de outras gestões para os municípios terem exemplos para poderem se basear para desenvolverem as próprias ações. A adesão ao projeto é voluntária. Aqui no Amazonas, metade dos prefeitos decidiu não participar. E olha que o Estado tem números preocupantes. A cobertura de creches para crianças de 0 a 3 anos está em 8,2%, quando o ideal seria 50%. A associação quer contribuir, fortalecer, orientar os municípios, porque a gente sabe da importância que isso é para o Amazonas. E nós precisamos informar e convocar os demais municípios para que eles possam aderir, porque a gente sabe que isso vai ter um avanço também econômico para o interior do Estado. O projeto analisa 200 indicadores e premia a cidade mais avançada em assistência à saúde, educação e proteção à criança e ao adolescente, por exemplo. O único município do Amazonas até hoje premiado foi São Gabriel da Cachoeira. A iniciativa da BRINC é uma parceria também do MPE para melhorar os índices. Colocar o Ministério Público sempre à disposição para ser indutor de política pública. O Ministério Público não está ali só para responsabilizar depois que o fato ocorra. E o Ministério Público tem que atuar antes, inclusive orientando e conseguindo trazer todos para que nós consigamos prestar um serviço de qualidade para a população. Esta é a sexta edição do projeto que avalia as prefeituras a cada mandato. A iniciativa existe há pelo menos 20 anos. Hoje, dia de São Francisco, devotos do protetor dos animais participaram de uma procissão. A repórter Priscila Gama acompanha e traz outras informações para a gente. É isso mesmo, Marcela. Uma multidão já se encontra aqui na paróquia de São Francisco, que fica no bairro de mesmo nome. Nesse momento, eles já fazem os agradecimentos. Logo em seguida, essa multidão toda deve percorrer os bairros, as ruas aqui do bairro de São Francisco, em uma procissão. Essa programação começou no dia 15 de setembro e hoje, no dia 4 de outubro, está encerrando aí os festejos do padroeiro de São Francisco, considerado protetor dos animais e também da ecologia. Logo após a procissão, os fiéis devem retornar aqui para a paróquia, participar da missa campal, que deve ser presidida pelo asservispo Dom Sérgio Castriani, que também deixou claro a mensagem de hoje. A mensagem de hoje de São Francisco é o homem da pobreza, o homem da humildade, o homem da mansidão, o homem da fraternidade universal, o homem da paz. Também temos que ser seguidores de Cristo na busca da paz. Logo após a missa campal, Marcela também vai ser realizado aqui na paróquia de São Francisco, o Arraial e os fiéis também vão poder participar. Então, quer dizer, os festejos devem entrar aí ao fim da noite. Essa programação que começou, como eu falei, lá no dia 15 de setembro e está encerrando hoje. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Agora a gente fala de esporte. A modalidade é o levantamento de peso. Um amazonense foi cinco vezes campeão sul-americano, mas tem pensado em desistir de tudo por falta de apoio. É o que mostra a repórter Mariana Rocha. Joel Supimenta, 35 anos, 106 quilos, 1,70 de altura. Desde 2009, treina levantamento de peso. O supino e o powerlifting, ele é destaque no Brasil e também foi cinco vezes campeão na América do Sul. São quatro horas de treino, duas vezes na semana. O atleta que já tem grandes conquistas agora se prepara para um campeonato mundial, que acontece em novembro deste ano. Dias antes do último campeonato brasileiro, realizado no mês passado em Caxias do Sul, Joelso teve uma infecção intestinal. Eu reduzi a minha marca para não perder, chegar lá e batalhar tanto, chegar na hora. Eu preferi reduzir, eu não quis forçar muito, mas ainda deu para fazer uma marca boa lá. Boa não, foi uma marca para lá de excelente. Ele levantou 270 quilos e passou por 20 adversários até se tornar hexacampeão brasileiro. E Joelso tem em quem se espelhar. O treinador dele foi campeão brasileiro 24 vezes. Para que eu veja os atletas vencedores assim como eu tornei vencedor, então eu me viro, corro atrás de um monte de programas de treinamento, pego no pé deles, ligo para desvir e assim eu me viro e está dando certo. O problema é que como para a maioria dos atletas amazonenses, falta apoio. Joelso já pensou até em desistir do esporte. Eu não vou deixar o meu alimento do meu filho para gastar em competição. Eu já tenho outras prioridades que não dá para mim tirar do meu... Porque eu não tenho apoio de ninguém, né? Mas quando ele pensa em desistir, vem a força da família, principalmente do filho Nicolas, de dois anos de idade. E em casa, troféus e medalhas são tantos que dividem espaço com os brinquedos do filho e até com os utensílios domésticos. A esposa Josiane é uma das maiores incentivadoras. Acompanha o marido em todas as competições. Aí é o dia inteiro bem cansativo, mas eu acompanho. Até mesmo grávida, eu ia. A gente torce para que o Joelso possa ganhar incentivos e que ainda traga muitas conquistas ao Amazonas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri